Olá, meus amigos e minhas amigas, tô aqui em Porto Alegre com o Raul Pão Ponte, com o Henrique Fontana, com o Miguel Rosseto, tamo aqui, olha aí, pra gente poder participar dessa campanha. Olha aí o Pagreta Mundes! Olha aí, doutor Oglês! Eu não sou muito bom nesse negócio de transmissão, mas o que eu gosto mesmo é de poder dizer pra vocês como uma cidade pode ser mais humana. E isso é com o Raul Pão Ponte. Estamos participando diretamente aqui na redenção. Quem tá no interior do estado, quem procura as pessoas em Porto Alegre, nós precisamos garantir o segundo trono com o Raul Ponte, nós estamos fortes pra isso. E, de volta aqui, Raul dá uma mensagem aqui pro pessoal. Olha, a gente quer transformar essa cidade na cidade da alegria, do brinque da redenção, dessa cidade que pulsa os domingos aqui, e que sabe a importância que tem a gente ter uma cidade, inclusive uma cidade que alegra-se, e que tem condições de fazer com que a gente possa ter uma vida muito melhor. A gente tá gritando aqui que queremos uma cidade mais humana, comigo e com a Silvana. É exatamente a síntese do que a gente precisa em Porto Alegre. Valeu, Raul. Olha, pessoal, o pessoal tá me dizendo que tá com dificuldade de som, mas somos nós aqui na redenção, fazendo nossas propostas, apresentando nossas ideias. O Henrique também tá aqui, né? Isso, Rosário. Estamos firmes aqui, trabalhando muito nessa reta final. Falta uma semana e sentindo que o Raul está indo pro segundo turno e nós podemos recuperar um grande governo pra Porto Alegre, como aqueles governos que nós fizemos, com compromisso popular, um governo que ouça as pessoas, com orçamento participativo. Naquele tempo, né, Rosário, Porto Alegre foi considerada a capital brasileira com melhor qualidade de vida. Nós podemos votar isto e votar em Porto Alegre, no Raul, que é o candidato que enfrentou o golpe, está enfrentando o golpe e defendendo a democracia. Isso aí, olha, pessoal, vou colocar vocês aqui também com o Olibone, aqui do nosso lado, depois com o Pedro Loz. Bom dia.